Então, item 25, processos 48.500, 55, 87, 2011, 8, 61, 67, 2011, 31. Recremento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Garças de Energia e Participações SA e pela DESA Rio das Garças de Desenvolvimento Energético SA em face do despacho 3.174 de 2004 emitido pela SGH que aceitou os projetos básicos das requerentes e da PEC Energia Limitada, bem como hierarquizou, em primeiro lugar, a PEC Energia Limitada. Diretor-relator, doutor André Trapetone, informo que há pedido de sustentação oral. Se item 25, seus diretores, a área me encaminhou um e-mail fazendo algumas ponderações. Então, eu vou retirar de pauta para melhor fundamentá-lo e trarei na próxima pauta. A questão toda é o seguinte, a área faz algumas ponderações sobre a disponibilização de documentos. Então, o que se questiona é se, de fato, foi disponibilizado todos os documentos, uma vez que o pedido de cópias, no formulário da NEL, está a cópia integral do processo. E que, nos autos, quer me parecer que só foi disponibilizado, no primeiro momento, a cópia digital dos processos, mas só do processo principal, sem os anexos fundiários. No segundo momento, cópia do processo impresso, também sem os anexos fundiários. Então, a proposta que já estava disponibilizada no site ANEL desde quarta-feira, era de devolução do processo, de prazo para o processo, para que o agente tivesse acesso aos prazos fundiários. Outro ponto que a área coloca em meio, que me encaminhou agora há pouco, é colocando que foi feito o pedido de cópia para o agente, por exemplo, no dia 19 às 18 horas, e que foi disponibilizado no próprio dia 19 às 18 e 20. e que supõe a área, que o prazo que a relatoria está contando, não seria, então, do momento em que foram disponibilizadas as cópias, mas a partir do momento em que foram retirados os autos. Mas um ponto que eu puder, está no site da ANEL, se os senhores entraram na internet no site da ANEL, está sendo colocado que o protocolo da agência funciona de forma ininterrupta das 8 da manhã às 18 horas. E os prazos que foram apontados aqui pela área, foi de devolução de processo, disponibilização das cópias aos agentes, da primeira vez às 18 horas e 11 minutos, ou seja, já após do prazo de abertura do protocolo, e da segunda vez às 18 horas e 26 minutos. Então, são duas questões. Primeiro, acho que está equivocada aqui a área, na linha de que o prazo que está sendo contado, não da disponibilização dos autos, e sim da retirada do processo. Está sendo contado a partir do funcionamento oficial do protocolo. Se o auto é disponibilizado às 18 e 26 e o protocolo fecha às 18, esse prazo não pode ser contado nesse próprio dia. Até recurso administrativo após as 18 horas, nós não acatamos. Então, da mesma forma, e até por congruência, o agente não poderia ser instado a retirar o processo aqui após as 18 horas. E o segundo ponto que ponderam é a questão da disponibilização dos autos. Que esses autos, foi dado cópia do auto principal, mas não foi dado cópia do anexo contendo as informações necessárias para que o recurso fosse interposto, ou seja, o anexo contendo as informações fundiárias. Isso foi me colocado. O que eu posso fazer é o seguinte, para não prejudicar o agente que está aqui já em sustentação oral, tendo em vista que o voto já foi destacado, é ao ler aqui o... Então, eu vou reformular minha posição, não vou tirar de pauta, não. Eu vou ler aqui o voto e vou, nas 48 horas que me cabe, vou fundamentar melhor esses dois pontos que foram alegados pela área técnica. No primeiro momento, eu quis tirar pelo fato de ele estar no bloco, mas como foi destacado, então eu tenho direito regimental de 48 horas para fundamentar esses pontos, eu acho que esses dois pontos, já falei aqui, já estão fundamentados, mas é só uma questão de redigir no voto. E, de qualquer sorte, também a tribuna está aberta, se a área técnica quiser vir fazer ponderações, está em tempo. Então, reavaliou minha ponderação, vou ler aqui o relatório. Por meio do despacho 3.174, de agosto de 2014, a SGH concedeu o aceite aos projetos básicos da PCH Chico França, apresentado pelas interessadas, e hierarquizou, em primeiro lugar, a PEC Energia, e, em segundo lugar, a DESA Rio das Gaças e a Gaças Energia, nos termos do artigo 11, inciso 3º da resolução 343, de 2008, o qual estabelece como critério de seleção e hierarquização aquele que for o proprietário da maior área a ser atingida pelos reservatórios do aproveitamento em questão, com documentação devidamente registrada no cartório de imóveis até o prazo de 14 meses após a efetivação do primeiro registro da condição de ativo. O despacho 3.174, de 18 de agosto de 2014, foi publicado no Diário Oficial da Unimão, em 19 de agosto, uma terça-feira. Nos termos da Resolução Normativa 273, de 2007, o prazo recursal teve início, então, no dia 20 de agosto, uma quarta-feira, e término no dia 29 de agosto, uma sexta-feira. Em 27 de agosto de 2014, a DESA Rio das Garças e a Garças Energia solicitaram vistas e cópia em papel do processo relativo ao projeto da concorrente hierarquizado em primeiro lugar. Em 4 de setembro de 2014, a requerente protocolou o pedido de providência cautelar solicitando a devolução integral do prazo recursal relacionado ao despacho 3.174, sob o argumento de que o não atendimento ao pedido de cópia integral do processo administrativo teria violado os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Rodrigo Quintana, representante da Garças Energia e Participações do Lutado SA. Boa tarde, senhores diretores. Cumprimento especialmente ao relator doutor André Popitoni. Já de antemão, dizendo que o advogado da tribuna não faz objeção nenhuma retirada de pauta, até em privilégio da melhor discussão do assunto. Até porque eu até então desconhecia alguma manifestação da área sobre o meu pedido, esse pedido de devolução de prazo. O fato está bem exposto no relatório. Foi feito um pedido de cópia para subsidiar a elaboração do recurso administrativo. E os pedidos de cópia, como é de conhecimento de todos, obedecem ao preenchimento de um formulário que é estabelecido pela agência. E nesse formulário existe um campo lá que nós preenchemos sempre, quando queremos ter acesso ao processo de forma integral, que é a cópia integral. E eu no desenvolvimento da leitura, desenvolvendo já meu recurso com os dados que eu já tinha do cliente, e quando fui verificar os documentos que me foram disponibilizados, verifiquei que a documentação que era essencial para o deslinde do caso, que é a documentação fundiária, as matrículas dos imóveis que ambas os concorrentes adquiriram, os desenhos gráficos, enfim, a documentação cartorial, de cartório e toda a parte fundiária, ela não estava anexada, não estava continha no processo. E isso impossibilitou a elaboração do recurso. Eu ainda acabei me valendo de uma vinda aqui para Brasília, até na cerimônia de posse do Dr. Thiago e recondução do Deceptone, no dia 27 de agosto. Vim acompanhando um cliente e então fiz o pedido. E sabia já desde então que essa documentação era vasta, pela base que eu tinha a documentação do meu cliente, mais de mil folhas. Eu fiz o pedido no dia 27 e no dia 28 até fui surpreendido com a área técnica, dizendo que as cópias já estavam prontas. Eu sabia que essa documentação não tinha tempo hábil para se fazer. Tanto é que após a disponibilização do voto do Dr. André me concedendo um dia útil, eu corri para fazer o pedido de cópia agora, na quinta-feira, eles emitiram a GRU para mim na sexta e estão até agora tirando cópia. Tamanha a documentação. A GRU foi de R$ 1.600, me parece que é mais de 1.500 folhas, e foi mandado o processo até para fora da NEO para tirar a cópia dessa documentação. Então, o que eu iria sustentar da tribuna, eu não ia nem pedir muita coisa para o Dr. André Pepitone. Eu ia pedir mais dois dias úteis. Ia pedir o dia 27 e o dia 28. Porque eu tenho que ser razoável que eu deixei para fazer esse pedido de cópia no antepenúltimo dia, faltando três dias. O que eu iria pedir era só me devolução, além do dia útil que o Dr. André estava propondo, de mais dois dias úteis. Acho que não seria de todo ou sem razão me conceder essa devolução, a partir do momento que eu realmente tiver acesso a essa documentação. É isso que a Garças Energia, ela pede para que possa desenvolver plenamente e completar o seu recurso administrativo. Agradeço a sua atenção. Procuradoria. A Procuradoria não se manifestou formalmente nos autos, mas temos precedentes no sentido de que a fluência de qualquer prazo, ele sempre tem início e fim em dia útil, devendo ser considerado expediente da agência. E o pedido de vista não atendido suspende o prazo para interposições de recursos. Insere-se nesse caso aqui também a cópia parcial dos autos. O agente tem direito à cópia integral. No caso específico, eu não sei se foi atendido ou não. Não. Não foi atendido. Foi entregue ao agente apenas os autos do processo. E até por uma orientação da diretoria, determinou-se que a documentação fundiária fosse autuada em anexo, por ser algo sigiloso até a fim da disputa. Uma vez a fim da disputa, passa a ser pública, aí eu pedi cópia dos autos, foi concedido ao agente os autos e não os anexos, que de fato teriam material para elaborar o recurso. Mas quando a gente pediu a cópia, esses anexos estavam sob sigilo? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou retirar o processo de pauta para a gente explorar todas essas questões, e até para que o agente tenha acesso também à cópia. Já foi formulada a cópia, essa questão está vencida. Sim. Eles estão tirando a cópia. E até é uma questão a se ponderar também, pelo fato de, se for colocada que foi paga uma GRU de R$ 1.600,00, e que teria apenas um dia para fazer a processar, a análise de toda essa documentação, para interpor o recurso. Uma situação que está mal aparada. Eu vou retirar de pauta e vou enfrentar todos esses pontos, acho que fica melhor. Retirado, então, o processo de pauta. Já dá prazo para o próximo item.